Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou para fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Era para ser uma espécie de unboxing, mas eu estava filmando a hora que eu estava abrindo e a câmera acabou dando problema. Mas mesmo assim dá para mim estar mostrando o que vem no conteúdo da caixinha dessa mesa de som aqui da Lexen. É uma M6 da Lexen, bem bacana, uma mesa de som com interface de som, bem legal, eu comprei com o intuito de usar como interface de som. Assim que for possível eu vou estar mostrando um vídeo do funcionamento dela, vou colocar no notebook ali, tentar gravar alguma coisinha usando ela ali. Eu vou mostrar para vocês. Galera, aqui eu comprei pelo Mercado Livre, até a loja que me vendeu é a Hudson Music Rose. Pessoal bem bacana, bem prestativo lá. E eu me surpreendi, veio bem rápido o Mercado Livre, está entregando bem rápido mesmo. Colocando em consideração que essa mesa de som veio do Rio de Janeiro para mim, então o prazo que o Mercado Livre me deu lá foi, eu fiz a compra no dia 3, eles iam estar me entregando no dia 8. Mas dia 5 pela manhã já estava entregue, já estava em mãos o equipamento, então está bem rápido mesmo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link da compra dessa mesa de som para quem quiser comprar também. Bem bacana, bem legal. Vou abrir o que vem na caixa, tá pessoal? Eu já abri ela antes, mas só para ver o que tinha mesmo, se veio tudo certinho. Então ela vem manual do usuário e o certificado de garantia. Certificado de garantia. E aqui o manual do usuário, bem completinho. Daí vem o adaptador do USB, que é o cabo de força. A mesa de som. E o cabo. O cabo eu dei debaladinho, bonitinho, mas como eu tirei, acabei não colocando de volta. Vem o cabo USB aí para você estar conectando na tomada ou estar conectando direto no computador. Vou desembalar aqui. Essa aqui eu ainda nem tirei da embalagem. Mas eu vou fazer um vídeo testando ela bem legalzinha aí. Mostrando como é que é o funcionamento dela, tá? Olha só, bacana. São seis canais. Vamos ver aqui. Eu vou estar aprendendo a mexer com ela também, porque é a primeira vez que eu estou tendo contato com uma mesa de som para a interface de áudio. Mas é bem legal os seis canais. Dá para ligar o microfone, dá para ligar a gaita, dá para ligar o violão. Aqui dá para colocar até o microfone condensador. Ele tem aqui a alimentação para o microfone condensador. Mas era mais isso por enquanto, pessoal. Assim que possível eu vou estar fazendo um vídeo do funcionamento dela, como que ela funciona. E é só um vídeo aí informativo para o pessoal do que vem na embalagem dessa mesa de som aqui da Lexen M6. Beleza, pessoal? Então já aproveita e curta o vídeo aí e compartilha aí para os seus amigos aí. Se você não viu os vídeos anteriores aí ao meu canal, corre lá. Se você não for inscrito, já se inscreve aí que eu vou estar procurando colocar bastante conteúdo bacana para vocês. Tudo relacionado aí à gaita, à música. Vou colocar aí alguma coisa bem bacana para vocês e já conto aí com a força de vocês, dando like e se inscrevendo no canal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.